Por tuas chagas, Senhor, fomos curados. Olá povo querido, você que está comigo aqui na TV Evangelizar, a família em primeiro lugar. E é de família que eu quero falar com você aqui no nosso programa Caravana Missionária Jesus das Santas Chagas. Porque você sabe, né? Família que reza unida permanece unida. Então faz o seguinte, tem alguém na sala, tem alguém na cozinha, no quarto? Reúne todo mundo pra frente do televisor porque chegou um momento de fé, o qual nós propagamos a devoção de Jesus das Santas Chagas pra quem mais necessita. E já no início do programa, eu quero que você faça o seu pedido de oração, meu querido. E é muito fácil, é muito simples, é só você pegar o seu telefone agora. Pegou? Pegou o telefone? Então você vai discar pro 41-3-2-2-1-60-60. Vou falar de novo pausadamente que dá tempo de você discar e fazer o seu pedido de oração. 41-3-2-2-1-60-60. Você tá vendo essas imagens? É a nossa equipe que está agora de plantão esperando a sua ligação. Você não vai falar com gravação, com máquina, de jeito nenhum. Você vai falar com pessoas, intercessores que estão aptos, que estão preparados pra receber o seu pedido de oração aqui, meu querido. E quem assim já fez aqui no nosso Caravana Missionária Jesus das Santas Chagas foi a Vitorina Maria, que é lá de São Gonçalo do Pará, em Minas Gerais. Um beijo, um abraço a todo o povo mineiro querido que mora no nosso coração. E olha, quem também já ligou pra gente foi a Maria do Socorro Alves, que é de Cariri Iassu, e ela manda um abraço pra todos da obra evangelizar, é preciso. O meu muito obrigado, querida. E um abraço a você também, a todo o povo do Nordeste, Ceará, você que é do Pernambuco, você que é de Salvador, Bahia, todo o estado da Bahia, meu muito obrigado. Vamos com a gente viajar? Nós vamos agora pra Santa Rita, no Paraguai, porque a nossa caravana esteve na paróquia Santa Rita. Quem nos recebeu lá foi o Bispo Dom Guilhermo Stecklin. Meu grande abraço a todos que estiveram presentes aqui da obra evangelizar, é preciso. O Padre Márcio Loss fez uma pregação, a oração do Terço das Santas Chagas e o Passeio do Ícone, que é um momento muito forte, que eu quero que você preste atenção e reze junto. Se for preciso, toque na tela, faça o seu pedido de oração, porque Jesus das Santas Chagas está aguardando o seu pedido de oração. Vem comigo, Caravana Missionária Jesus das Santas Chagas está apenas começando. Chagas abertas Oh coração ferido Sangue de Cristo Está entre nós o perigo Deus pode cuidar de tudo Posso descansar seguro Primeiro, Padre Márcio gostaria De mais uma vez De mais uma vez Acolher As pessoas que estão chegando Especialmente Aos líderes de oração Aos coordenadores Das capelinhas Muito obrigado A obra evangelizar Cresce a cada dia Com pessoas que tem o coração Do tamanho Do vosso coração Sejam bem-vindos A esta caravana Acolho também Cheio de alegria no coração Os religiosos e religiosas Que aqui se encontram Tu és bem-vinda Tu és bem-vindo aqui Que bom que você veio Celebrar conosco A caravana missionária Peço também Que nas nossas intenções Lembremos De nosso pastor maior Nosso bispo Dom Guilhermo Que também nos apoiou Nesta caravana Expressou os seus sentimentos De carinho Que está também Abrindo as portas E o coração Para esta obra Que evangeliza Pelas redes sociais Pelas mídias sociais E é também A igreja Que sai A igreja Em saída Que o nosso Papa Francisco Tanto Clama E pede a Deus Se nós estamos aqui Se nós saímos Lá de Curitiba No Paraná É porque A igreja em saída Está acontecendo E eu digo para você Amadas E amados Coordenadores De grupos Religiosos E religiosas Famílias Papais Mamães Se tu és Bem-vinda E bem-vindo Aqui Você também Está contribuindo Com a obra Evangelizar Eu quero dizer Para você também Que está aqui Nesta igreja Santa Rita de Cássia E você que nos acompanha Da sua casa Através Da rede Evangelizar É preciso Torne-se você também Um colaborador Da obra Ajude A esta obra Chegar Mais e mais longe Alcançar mais e mais pessoas Mais e mais corações Você que Deseja Estar conosco Pode ligar Lá para Curitiba O telefone do Brasil É o 041 3221 6060 Eu vou repetir Para você 041 3221 6060 É o telefone Para você se tornar Um colaborador Associado Uma colaboradora Uma associada Da obra Evangelizar Mais uma vez Seja bem-vinda E seja bem-vindo Obrigado Por você Estar aqui Neste primeiro Momento da caravana Eu quero falar Um pouquinho Sobre A espiritualidade Das santas chagas Com a intenção Simples De fazer com que você Entenda melhor Sobre este Grande Ato de devoção Sobre esta espiritualidade Veja Eu estou com O terço Das santas chagas Em mãos Nós estamos Diante Do ícone Das santas chagas É necessário Saber mais É necessário Entender O que significa Esta devoção E com isso Nós teremos Mais amor Mais piedade Mais fé Nesta Grande devoção Que transforma A todo instante Muitos corações Jesus Cristo Ele se deixa Ele se entrega Jesus Cristo Consciente Da sua missão Se entrega Ao pai Vamos lembrar Daquele instante Que ele está na cruz Ele clama Mesmo diante Da dor Da crucificação Jesus diz Pai Perdoa-lhes Eles não sabem O que fazem Mesmo diante Da dor máxima Jesus Clama Pelo perdão Dos pecados Da humanidade Jesus é crucificado Entenda Jesus é crucificado Ele sabia Perfeitamente O que estava fazendo Para os judeus Era simplesmente Um ato De loucura Ou De pessimista Condenação Mas Jesus Ciente Obediente Obediente ao pai Se entrega Não foge Da cruz E naquele momento Filha E filho Jesus Entregue ao pai Doa A sua vida Pai Em tuas mãos Eu entrego O meu espírito A certeza Total E absoluta A entrega Máxima A certeza De que a missão Se cumpriria Todas as promessas Do antigo testamento Estavam ali Naquela cruz Pensa comigo A dor Daquelas feridas Foram tão fortes Que Jesus Foi levado A morte Eterno pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão E misericórdia Pelos méritos De vossas Santas chagas Meu Jesus Perdão E misericórdia Pelos méritos De vossas Santas chagas Meu Jesus Perdão E misericórdia Pelos méritos De vossas Santas chagas Meu Jesus Perdão E misericórdia Pelos méritos De vossas Santas chagas Meu Jesus Perdão E misericórdia Pelos méritos De vossas Santas chagas Meu Jesus Perdão E misericórdia Pelos méritos De vossas Santas chagas Meu Jesus Perdão E misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos opresso a santa chaga de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Viemos te adorar Um só coração e alma Queremos te exaltar Por amor a ti Queremos te louvar Com todo fervor Proclamamos numa só voz És também redenção Neste vinho e pão Ó doce paixão Por tuas chagas Senhor Fomos curados Por tua cruz Fomos libertados Pode cantar O povo amado Neste encontro O poder Tua presença Tua presença Esta é a certeza que tantas pessoas que estiveram lá em Santa Rita tem dentro do seu coração e É a mesma certeza que eu quero que você traga junto enquanto você assiste o programa Caravana Missionária Jesus das Santas Chagas Acredite que basta uma gota e você será curado Você e toda a sua família Meu querido Meu querido Minha querida Sentiu a vontade de levar a caravana aí pra sua cidade? É, por conta da pandemia ainda não estamos voltando às atividades normais Mas passando eu faço questão da caravana estar na sua cidade através desse telefone que a senhora, que o senhor vai ligar pra gente agora no 41-321-6049 É muito fácil, se você preferir, você pode mandar um e-mail para caravana santaschagas É isso mesmo, caravana santaschagas Arroba evangelizarepreciso.com.br Já imaginou a nossa caravana aí na sua paróquia, aí na sua cidade, levando essa devoção a qual nós temos tanta fé? Eu faço questão Meu querido, eu vou pra um rápido intervalo E na sequência, Padre Márcio Loss tem uma pregação pra você que necessita da união na sua família Presta muita atenção Família que reza unida, permanece unida Então chama todo mundo pra frente da televisão que nós vamos falar com todos vocês no segundo bloco Volta comigo Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar Inscreva-se agora Estamos de volta com o programa Caravana Missionária Jesus das Santas Chagas Falei pra você que era rapidinho, deu tempo de pegar uma água O terço na mão, porque nós vamos precisar continuar em oração nesse segundo bloco Pra você que me assiste, pra você que tem uma ligação afetiva com a obra evangelizar é preciso Que tal também ser um membro efetivo, ser um associado e ajudar essa obra que é uma benfeitora nacional Sabe como é que você faz? É muito simples, é muito fácil Você vai ligar agora pro nosso call center Vamos dar trabalho pro call center? Olha só Pega o seu telefone e liga pro 41-3-2-2-1-60-60 E você ligando pra nós, você pode se associar de uma forma rápida, segura e simples No valor que o seu coração mandar, o pouco com Deus é muito, sabia? Então nos ajude, ligue 41-3-2-2-1-60-60 E torne-se um associado da obra evangelizar é preciso Meu querido, pedi pra você reunir a sua família porque Padre Márcio Loss tem uma palavra de união Uma palavra que vai fortalecer esses laços que vocês criaram E que Jesus quer também que vocês se unam cada vez mais em oração Pra enfrentar qualquer barreira, qualquer obstáculo que possa vir do inimigo Não deixe brecha, feche todas as brechas do inimigo na sua vida e na vida de toda a sua família Se prepare e vem comigo assistir esse segundo bloco do Caravana Missionária Jesus das Santas Chagas Todos reunidos na casa de Deus Com cantos de alegria e grande louvor Vamos celebrar os feitos do Senhor E sua bondade que nunca tem fim O primeiro pensamento a ser partilhado Está ligado a primeira leitura da missa de hoje Onde nós ouvimos um pequeno trecho Um pedaço do livro da sabedoria Nos fala sobre a insensatez humana Quem é insensato na obra criada, no reino de Deus? É o homem e a mulher que procuram agir sozinhos Procuram buscar uma vida no egoísmo próprio E não consideram as coisas de Deus O insensato agindo por si só Tenta evitar o auxílio de Deus em sua vida Cá entre nós O exercício espiritual da fé Nos aproxima da força maior Os nossos exercícios espirituais Nos aproximam de Deus E Deus é amparo para a vida humana Deus é como que a força maior O motor que move o ser humano Quando nós passamos por dificuldades Nós precisamos ter portos seguros De novo Precisamos ter lugares Pessoas Precisamos ter motivos Que nos são referência Deus é a maior referência Que o ser humano pode ter Basta Que a gente passe por algum problema Bem grave Para entender Uma doença Uma fatalidade Alguma dor Uma traição de alguém Alguém que nos enganou Nestes momentos da vida É que nós sentimos Que a presença de Deus Nos ajuda Grandiosamente A superar Os momentos de queda Sejamos sensatos Busque a Deus Em todos os momentos Porque a sensatez humana Consiste nisso Buscar a Deus Todo instante Todo momento Em toda a nossa vida E aqui Eu quero parar Um instante Para trazer uma mensagem Diretamente ligada Ao jovem Eu vejo Que a igreja No Paraguai É uma igreja Com características Jovem Jovem Eu te desafio Na missa de hoje Nesta caravana Missionária Ser santo Eu te desafio A buscar a santidade Todos os dias Da tua vida Eu já vou explicar Vivemos num tempo Onde os jovens São público-alvo De grandes maldades O maior consumo De drogas E entorpecentes É o público jovem O maior centro De violências É o público jovem Existe uma característica No Brasil Que marca A idade Como sendo A idade da juventude O período De maiores riscos De acidentes De trânsito Os maiores sinistros No trânsito São cometidos Pelo público jovem Eu te desafio Jovem Nós Eu me coloco Também na condição De jovem Temos uma grande Responsabilidade Nas mãos Fazer a diferença Que o mundo Precisa Hoje Agora Porque o jovem Tem uma força Em suas mãos Transformadora Ah padre Como fazer isso Como fazer a diferença No mundo De tantas maldades E violências Múltiplas Aqui tem uma pista Jovem O santo terço Nos dá Um grande Caminho A seguir Muitas dúvidas Circundam A nossa cabeça O nosso imaginário É cercado De interrogações O que eu serei No dia de amanhã Parece Inseguro Mas Jovens Confiemos Mais em Deus 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 providencia O nosso futuro Nós somos capazes De grandes transformações Mas não podemos esquecer Que nós não somos Máquinas Nós temos emoções E sentimentos E essa dimensão Filhas e filhos Precisa ser cuidada Precisa ser preservada Como verdadeiro tesouro Porque é aí Que moram Os maiores riscos Praticamente 100% Das populações Da América Latina Sofrem de alguma Doença psíquica Depressão Perturbações Angústias Medos A morte Psíquica Está Ativamente No nosso meio Precisamos cuidar E esse tratamento É feito Pelo mais Gostoso Dos remédios A oração É um excelente Tratamento Para a dimensão Psíquica Na nossa vida No tempo atual Ao único Que é digno De receber A honra A glória E o louvor Aquele que venceu Ao Filho Ao Filho De Deus Aquele que venceu Ao Filho De Deus Glória 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 Eu dou glória 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 Ao Senhor Ao Senhor Ao Senhor Ao Senhor Ao Senhor Ao Senhor Ao Deus da minha salvação Seja todo louvor Ao Deus da minha salvação Seja todo louvor Ao Senhor Ao Senhor Nós percebemos que são muitas as capelas que estão nesta paróquia e nesta comunidade Mas mesmo assim eu quero convidar mais pessoas para ter a sua capelinha e fazer uma única atividade Rezar Eu sei que vocês já rezam Mas eu gostaria de convidar você para fazer parte dos que rezam acompanhados das Santas Chagas Eu vou lançar aqui um desafio Eu percebo que vocês são muito, muito fervorosos na fé Alguns homens e algumas mulheres Venham aqui na frente Se você se propõe a ser um líder de oração Você vai receber uma capelinha dessas Vem aqui na frente comigo Aplausos 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 As crianças As crianças representam a pureza da nossa vida A pureza da comunidade Olha, os símbolos deles Eles têm a capelinha infantil Que nos remete a pensar nas Santas Chagas Eles têm também as placas, a vela, a palavra de Deus, a Bíblia Vamos saudar essas crianças amadas? Isso, bem bonito Essa placa é uma placa muito simples Mas ela retrata o carinho e a amizade da Rede Evangelizar Eu vou ler para você entender o que está nela escrito Caravana missionária das Santas Chagas de Jesus Uma ação de evangelização da obra Evangelizar é Preciso Curitiba, Paraná Nossos sinceros agradecimentos a esta comunidade que acolheu Santa Rita de Cássia A caravana missionária das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Padre Reginaldo Manzotti, obra Evangelizar é Preciso Receba, Padre, o nosso carinho e a nossa gratidão Muito obrigado pela acolhida Isso Quantos momentos de fé Quantos momentos de oração Quantas intenções sendo apresentadas a Jesus das Santas Chagas E que bom que você permaneceu comigo aqui rezando Entregando as suas intenções Porque é isso que Jesus quer Que nós pratiquemos a oração diariamente Esse é um exercício de fé, meu querido irmão Quanto mais você rezar, quanto mais você interceder pela sua família Mais vitórias, mais conquistas que vão vir do reino dos céus para a sua vida Então acredite e reze junto com a gente aqui na TV Evangelizar E olha, você está vendo imagens das nossas capelinhas Esses são os líderes, as líderes mensageiras da Capelinha de Jesus das Santas Chagas As pessoas que nos ajudam a propagar essa devoção na qual nós acreditamos tanto Você também pode ser um líder, sabia? E é muito simples, é mais fácil do que você imagina Portanto, pegue o seu telefone e ligue para a gente no 41-321-6427 Vou falar de novo, olha só 41-321-6427 Ou se você preferir, manda um e-mail para mensageiros Arroba evangelizarepreciso.com.br Nos ajude Já imaginou a sua paróquia, a sua comunidade Rezando com você, líder mensageiro E você nos ajudando a propagar essa devoção Que vem de Jesus das Santas Chagas Louvado seja Deus por isso Quem assim já fez Quem assim já ligou pra gente Já é um associado e quer ser um líder mensageiro também É a Maria das Dores, que é lá de Puxinanã, na Paraíba E também a Cristina Becker, que é de Sorriso, no Mato Grosso Muito obrigado E que você faça o mesmo Que isso inspire o seu coração Eu me despeço Pedindo que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família E te espero no nosso próximo Caravana Missionária Jesus das Santas Chagas Propagando essa devoção por todo o Brasil Fica comigo, fica com a gente aqui na programação da TV Evangelizar Porque juntos evangelizamos mais Um grande abraço Há uma chuva de graça que está chovendo sobre todos nós E quem mais se entregar, mais se molhará Há uma semente pra germinar E muitos frutos a se produzir Na terra do coração, derrama a tua graça Chuva de graça Chuva de graça Há uma semente pra germinar Há uma semente pra germinar Há uma semente pra germinar